A Tarde é Nossa, vem, vem, A Tarde é Nossa Estamos de volta com A Tarde é Nossa e hoje mais um Pega Lá aqui no programa. O Game Show que todo mundo adora estreou na semana passada, hoje o segundo episódio e no programa de hoje mais uma equipe vai ter que descobrir produtos e também procurá-los no Superar Atacadista. Vou apresentar pra vocês a equipe de hoje, Daniela e Edilene. Tudo bom, meninas? Tudo. Vocês são de qual cidade? Palhoça. Palhoça. O que vocês são? Amigas. Amigas? Nós temos uma terceira também, né? Sim. Tem imagens dela aí, ela tá lá no Superar Atacadista. Cadê ela lá? Quem tá lá? É minha irmã. A Bianca. A Bianca, ó. A Bianca tá lá com a cestinha, ela vai ter que correr, ela tá dando tchau pra gente. Ela corre? Corre, corre. Ela é magrela. Rápida. Ela é ligeira. Rápida. Ligeira. Muito bem. Boa sorte pra ela. Meninas, e vocês são vizinhas há muito tempo? Amigas há muito tempo? Ela mora do lado da casa da minha irmã. Ah, e vocês se conheceram tudo no mesmo bolo. Aham. Ah, muito bem. E esse cabelo vermelho? Eu sou flamenguista. Flamenguista. E tu é qual time? Eu sou flamengo agora também. Não, peraí. Agora também, calma. Qual o teu time? Eu sou flamengo. Fala a verdade. Eu quero ganhar. Fala a verdade. Qual teu time? Eu sou váscoa. Meu Deus do céu. Vai dar problema aqui. Ela vai fazer você perder dinheiro aqui, né, no A Tarde é Nossa. Ela é flamengo agora. Não, nós vamos torcer. Porque sabe o que vocês ganham aqui? Eu vou mostrar pra vocês agora. Revela aí, pega lá do A Tarde é Nossa, o que elas podem ganhar no programa. Olha só. Na primeira rodada, elas ganham R$200. Na segunda rodada, R$300. E na terceira rodada, R$500. Isso totaliza, Daniela e Edilene, R$1.000 em vale e compras. É bom? Uhul! É nosso! Vamos ganhar! E com esses R$1.000, se vocês levarem o total, vou torcer pra vocês, lá no Superar, do Jardim Atlântico, aqui em Florianópolis, onde a outra participante tá lá, vocês compram muito, porque é muito barato. Vamos começar, então? Vamos. Estão preparadas? Sim. Daniela e Edilene, a? Bianca. A Bianca. Vamos, então, com a primeira charada na tela. Vocês têm 45 segundos pra pensar, tá bom? Tá. Vamos lá, a charada na tela do A Tarde é Nossa. Expressão usada pelos gaúchos, mais humorista de sobrenome Werneck. Essas dicas quase formam o nome desse produto. Tempo pra elas. E agora? Expressão usada pelos gaúchos e humorista de sobrenome Werneck. Qual será? Elas têm tempo, têm 45 segundos. E lá, no Superar do Jardim Atlântico, em Florianópolis, a outra participante vai ter que correr, vai ter que correr, mas elas têm que descobrir aqui o produto. Elas já notaram, estão pensando ali, você de casa, já sabe qual é o produto? E agora? Qual será o produto? Vão chegar nos 10 segundos finais aqui dessa primeira rodada que vale 200 reais. Elas têm que ter sorte, porque na semana passada, na primeira rodada não levaram 200 não, hein? Mas porque a outra pessoa não conseguiu pegar o produto. Acabou o tempo. Daniela e Edilene, qual é o produto? Batata. 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 Vamos bater junto aqui. Expressão usada pelos gaúchos. Bah. Bah. Humorista de sobrenome Werneck. Tatá. Werneck. Tatá. O produto seria? Batata. Será que é? É. Vamos ver juntos aqui no telão. É batata? Batata. Aê! Batata. Ó, vocês têm 200 pela metade, eu digo assim, porque agora depende da... Bianca. Bianca está no superar. Vamos falar com ela? Não. Bianca. Ó, Bianca, tudo bem? Estamos me ouvindo, Bianca? Tudo bem, estou ouvindo. Bianca, ó, agora a responsabilidade é toda sua de correr atrás do produto, tá bom? Tá bom. Vai lá, você tem 45 segundos, presta atenção. Eu quero uma batata. Não é batata, sai, que está no outro strut, não. É uma batata Ruffles. Ruffles, corre, né? Corre. Corre, vai. Pega lá. Corre, corre, vai. Batata Ruffles. Batata Ruffles. Eu quero ver se ela vai conseguir. Batata Ruffles. Vai, 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 vai. Ela tem que correr, ela tem que correr. Ai, Deus, corre. Gente, 30 segundos. Será que ela vai conseguir? Aqui acertaram. Lá ela precisa achar a batata Ruffles. Ai, não. Será que ela chegou? Ai, ai, ai. Não vai dar tempo, hein? Não vai dar tempo. Ai, não. Agora. Agora, Bianca, corre, Bianca. Vai chegar nos 15 segundos. Salgadinho, Salgadinho. Vai, corre. 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 Tem 15 segundos, corre. Batata Ruffles. Não é nesse corredor, sai fora, gente. Vai pro lado. Ai, ai, ai. 3, 2, 1. Vai, Bianca. Não conseguiu, não conseguiu. Volta pra cá, meninas, meninas, meninas. Começamos mal. Médio, né? Porque vocês acertaram. Nós começamos mal porque não conseguimos encontrar o produto. Era um Salgadinho, né? Já não levam mais mil, mas podem levar em 800 reais. Vou torcer pra vocês levarem pelo menos 800, tá bom? Tá, tá. Podemos com a próxima? Pode. Vamos lá, então. Charada na tela do A Tarde é Nossa no Pega Lá. Famoso personagem que vive no fundo do mar e mora num abacaxi. Famoso personagem que mora no fundo do mar e mora num abacaxi. Essas dicas ajudam a lembrar o nome desse produto. Tempo pra elas. Esponja. E agora? Qual será o produto? Famoso personagem que vive no fundo do mar e mora num abacaxi. Quem será? E elas estão pensando, ó. Ela também depende da esponja. E agora? Elas vão pensando. Elas vão pensando. Acho que elas estão um pouco nervosas. Estão, né? É, fica a mão suando, né? E agora? Já sabem? Sim. Posso terminar um pouquinho antes de tempo? Pode ser? Pode. Então, parou aqui, parou aqui, parou aqui, parou aqui, se ela já sabe. Vamos parar. Daniela e Edilene, qual é o produto? Esponja. Esponja. Quem é que vive no fundo do mar? Bob Esponja. Quem é o Bob Esponja? Que vive no fundo do mar. Você tem esponja em casa? Tem. Tem esponja. Vamos lá, então. Meninas, vocês falam que é esponja, né? Esponja. Vamos lá, então. É esponja valendo 300 reais. E agora? Esponja! Muito bem, meninas. Agora, são 300 reais. Ai, meu Deus. Tem que torcer pra ela encontrar. Tá. Tá? Vocês já foram no Super Alar, né? No Jardim Atulã, já viram lá o espaço. Já. É, então, vocês têm noção de onde que são os produtos. Mas a gente não sabe onde ela tá. Vamos fazer o contato com ela de novo. Bianca, ela tá aqui. Bianca, você não encontrou o produto antes? Oi. Agora, você tem que encontrar 300 reais que tá aí na tua mão. Tá bom? Eu quero que você me traga uma esponja multiuso IP. Pega lá! Vai lá, Bianca. Esponja multiuso IP. Esponja multiuso IP. Lá no produto IP. Lá no produto IP. Lá no produto IP. E agora? Ela tem 45 segundos. Vai lá no produto IP. Corre, corre. E agora? Será que ela vai conseguir? Ela vai... Encontrou! Muito bem! Ô, Bianca, me diz uma coisa. Qual é a sensação de ter perdido 200 reais, menina? E agora ganha 300. Ai, frustante, frustante. Não acredito que eu não achei a batata. Só tinha rancas do outro lado. Tá bom, daqui a pouco a gente volta com você. Doritos, não tinha batata, batata não tinha. Não tinha, não tinha. Tinha lá, só que não achou, né? Bianca, daqui a pouco a gente volta com você. Menina, vocês ganham então 300 reais. Vocês têm 300 reais em vale-compra. Vamos dar uma respirada porque já já vem os quinhentão, que é um bom dinheiro, um bom prêmio, né? Sim. Mas antes, a gente vai ver o recadinho dela, dona Maricotinha. E aí, meus estimadinhos? Quem aí não ama cozinhar com frutas e verduras fresquinhas, né? Então vou te dar uma dica aí pra vocês. O Super Atacadista tem a melhor variedade e qualidade dos produtos. E com os preços bem baixinho. E aí tu já sabes, né? O Super Atacadista não tem um dia específico da semana. Pra comprar, é só chegar e aproveitar pra encher o carrinho em qualquer dia. Eu tô amando. Super Atacadista em Blumenau, Florianópolis, em Balneário Camburiú. Dica boa, né? Aê, dona Maricotinha. A gente continua aqui porque a gente vai ter que voltar já já pro Super Atacadista, no Jardim Atlântico em Florianópolis, para encontrar o produto. Vamos com a última, valendo R$ 500,00, meninas? Vamos lá, então? Vamos. Charada na tela do Atardia Nossa. Vamos lá. Primeira e última letra do alfabeto. Primeira e última letra do alfabeto. Oito em inglês, mais última sílaba de cabide, mais namorada do poupai. Essas dicas ajudam a lembrar o nome desse produto. Tempo pra elas. Qual será o produto? Você de casa vai tentando acertar também, torcendo, claro, pelas participantes. É o Pega Lado à Tarde é nosso. Game Show divertido toda sexta-feira. Meu Deus. Meu Deus. Agora. Elas estão pensando. Acho que é. Agora. É, esqueci. 20 segundos sinais. Lembrando que elas acertando aqui, lá no Super A, elas precisam encontrar o produto. A charada está ali, ó. Primeira e última letra do alfabeto. Oito em inglês. Como é que se fala oito em inglês? Última sílaba de cabide e namora do poupai. Namorada do poupai. Vamos lá. Meninas. Acabou o tempo. Quero saber de vocês. Qual é o produto? Azeite de oliva. Azeite de oliva. Rapidamente. Primeira e última letra do alfabeto. A, Z. A, Z. Oito em inglês. H. H. Última sílaba de cabide. D. Namorada do poupai. Poupai. Oliva. 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 A, Z. Eite de oliva. Vamos ver se é. Revela pra gente, por favor. Ei! Acertaram. Agora é quinhentão. Ela vai. Vamos voltar com a Bianca pra lá. Bianca, apareça aqui no Atá de É Nossa, no Pega Lá, Bianca. 500 reais, tá bom? Eu quero que você me traga, por favor, pegue, na verdade, o azeite de oliva andorinha. Pega lá! Vai lá, Bianca! Corre! Vai no azeite, bimbadinho! 500 reais em jogo. Tá valendo? Corre, corre, corre! O azeite de oliva andorinha. Olha pra plaquinha aí. E agora? Será que elas vão conseguir, meninas? Vai, 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 vai. Vai conseguir, vai pegar, vai pegar. Manda boa energia pra ela, vai, menina. Vai, 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 vai. E agora? Ai, ai, ai. Menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos. Vai, Vim, não escuta ele, não escuta. Vai, vai, não escuta ele, não escuta. Vai, Bianca. Corre, mandou óleo. Corre. Andorinha, andorinha, andorinha. Andorinha. 15 segundos. Corre, pera. 15 segundos. 15, 15 segundos. Achei. Muito bem, querida. Bianca, parabéns, obrigado. Obrigado. Vocês levam, boa tarde, a nossa 800. Deixa eu entregar pra vocês aqui. Vale compra, 800 reais. Lembrando que temos aí o vale compra do Super Atacadista, que tem Florianópolis, Balneário Camboriú e também Blumenau. Gostaram? Gostamos. Então, se inscreva e participa também com a gente. Até o próximo. Semana que vem, o Pega Lá. Tchau, gente. Tchau. Tchau.